Eita coisa boa meu povo, eu sou o repórter Paidegua, a voz do povo, terminei o programa Forrazão do Brasil agora aqui na rede conectados com esses cabras da molesta dos cachorros, o trio eram milhões, muito legal acompanhamos, mostrem aqui, mostrem o menino aqui, esse meu diretor de estela aí, faz dois anos que não faz nada comigo meu povo, nós vamos fazer o vídeo da bodega do Paidegua para São Paulo, Brasil, os quatro cantos do mundo com Ailton Martins, do trio Gaviões do Nordeste, esse cabra bom, nós vamos fazer com Zé Wilson, no Zumbumba no Zumbumba, viu? Zé Wilson, vamos trazer com Luiz Amorim, esses cabra aqui, e eu vou acompanhar, eles vão cantar para o mundo Flávio José, o menino de Manteiro na Paraíba Arrocha azar pra gata, e vamos embora! Vamos embora! Me diz amor, o que é que vai ficar no meu coração? Flávio José, o menino de Manteiro na Paraíba Tchau, tchau. Tem um carinho, tem um profundo na solidão E esse é o meu lugar que vai ficar Tem um coração Você tem uma coisa que vai ser o teu carinho Na solidão Me diz a mão como é que vai ficar Tem um coração Você tem uma coisa que vai ficar Tem um carinho, na solidão E esse é o meu lugar que vai ficar Tem um coração Você tem uma coisa que vai ficar Tem um carinho, tem um profundo na solidão Esse é o meu lugar que vai ficar Tem um coração Você tem uma coisa que vai ficar Me diz a boca que vai ficar Meu coração Me diz a boca que vai ficar Me diz a boca que vai ficar Meu coração A solidão É o Forró É a bodega do quadrado É a bodega do quadrado É a bodega do meu pão